Recortar é talvez uma das tarefas mais utilizadas no tratamento de imagem. Normalmente utilizamos quando temos uma imagem de grande resolução e queremos evidenciar alguma parte da imagem. Então, normalmente fazemos o chamado recorte. Vamos utilizar o Paint.net para fazermos então um exemplo. Vamos começar por abrir o fecheiro e uma imagem que tenha uma grande qualidade, uma fotografia de grande resolução. Esta será a nossa imagem e a ideia será evidenciar algum aspecto da imagem. Vamos talvez aqui selecionar uma destas torres. Para isso, eu devo na caixa de ferramentas selecionar a ferramenta que diz Selecionar com um retângulo para criar uma área sobre a qual vou arrastar o botão direito do rato e selecionar a área. Seguidamente, esta será a área que eu vou recortar e vou ao menu imagem e fazer o recortar seleção. O que vai acontecer é que toda a imagem à volta desapareceu e fiquei apenas com a minha área selecionada. Se a imagem estiver de acordo com o que eu pretendo posso imediatamente fazer o guardar e neste caso o guardar como para manter a imagem original. Neste caso, eu vou aplicar aqui uns ajustes porque a imagem está com pouca cor. Então, posso fazer automaticamente aqui nos ajustes e fazer um auto-nivelar para que as cores sejam subsaídas. E agora sim, tenho a imagem já com outra qualidade e faço então o guardar como e selecionando o recorte como o nome do novo fecheiro de imagem. Por favor. e selecionando o reunião e selecionando o reteiro de imagem. E selecionando o retairo de imagem. A selecionando o reteiro de imagem. Aqui na filha goodsheiro de imagem. Dzusto em vir.